O fundão de 6 bilhões, a Câmara aprovou a lei de diretriz orçamentária, onde, dentre outras coisas, estava previsto o aumento do fundo eleitoral. E é aquela grana que vai para os partidos, para financiar as campanhas eleitorais dos partidos. Teve aí uma manobra, né, gente? Uma manobra esperta aí de colocar dentro da LDO a questão do aumento do fundo eleitoral, que era de 2 bilhões, passou para 6 bilhões e foi aprovado, né? A repercussão foi intensa e imediata. O fundo eleitoral passa a ser de 6 bilhões, 5,7 bilhões, na verdade, já na próxima eleição. Praticamente o triplo do que foi em 2018. E o que repercutiu muito foram os votos de alguns parlamentares que acabaram sendo divulgados nas redes sociais, como, por exemplo, Carla Zambelli, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, o Hélio Negão, o Marco Feliciano, que é aquela galera que é bolsonarista e que protestou muito, condenou o fundão. Tem vídeos do Eduardo Bolsonaro chamando o fundão de 6 bilhões de excrescência. Tem a Carla Zambelli, tem um post da Carla Zambelli aí, por favor, o post da Carla Zambelli falando... O primeiro post dela, por favor, Leandro, em que ela diz que aprovar o fundão é inaceitável, o fundão de 6 bilhões. Mas atenção, ainda há esperança de que por meio da aprovação do destaque do Podemos, no Senado, essa aberração seja derrubada pelos senadores. O povo brasileiro não merece esse escárnio. Essa é a Carla Zambelli antes da votação. Aí teve a votação, né? Ontem. E aí tem alguns votos aqui que a gente separou de deputados. Aí tem a imagem aí, quem estiver acompanhando pelo YouTube vai conseguir ver. Nós temos aí o voto da BXIS. Como é que a BXIS votou a favor do fundão? O Eduardo Bolsonaro votou a favor do fundão. O Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, votou a favor. O Osmar Terra votou a favor do fundão de 6 bilhões. O Marco Feliciano também votou a favor. E a Carla Zambelli? Votou a favor. Quer dizer, eu não entendo essa modalidade que diz que é contra, mas vota a favor. Como é que é isso, gente? Eu sou meio burro. Vocês podiam me explicar aí. Quem quer falar primeiro? Vou deixar o Vitorino por último aqui, que a questão dele é um pouco mais profunda. Eu sei qual que é esse problema aí. Eu já vou dizer e vou emendar mais uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo. O problema dessas pessoas é o problema que o Dostoiévski, ele descreve de maneira absolutamente extraordinária no seu primeiro livro. O duplo. Essas pessoas têm um duplo. Elas falam uma coisa e aí vai o duplo lá e faz outra. Só pode ser isso. Então aproveitem esse final de semana também. Comprem o duplo do Dostoiévski e aprendam o que está acontecendo com os deputados do governo. O Negão do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que tomou uma chamada lá do líder do Centrão, que falou um monte para ele hoje lá, falou que você tem que assumir. Quando você vota, você tem que assumir os seus votos. Eu não sei se vocês viram isso aí. Quero dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que ele deve ter coragem de assumir os seus votos, as suas atitudes e as suas posturas, porque eu tenho de assumir as minhas. Não exponho os colegas, não ter diverso sobre minhas posições, mesmo quando elas são impopulares. E outra coisa, o partido do deputado Eduardo Bolsonaro, o líder do governo do presidente Bolsonaro, nenhum deles protestou quando da orientação, da votação simbólica do Destaque do Novo. É muito fácil, depois da votação simbólica, ir para a rede social dizer que votou contra e tentar transferir responsabilidades. E eu não admito a postura irresponsável do deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Ele tem que assumir o voto dele e prestar conta do voto dele. Pois é. Então, é isso. Só pode ser o duplo dessas pessoas. Elas falam uma coisa na rede social, aí o duplo dela vai lá e faz outra. Aí ela volta na rede social e finge que não aconteceu nada, porque ela não sabe o que está acontecendo. Só pode ser isso. É o duplo do Dostoiévski. Aproveitem o final de semana para ler um excelente livro. Bom, André, eu destaco muito aqui o festival de desculpas, que eu achei, dei muita risada com o festival de desculpas, mas teve uma desculpa especial que me garantiu boas gargalhadas. A deputada Bia, né, ela disse que mandou um e-mail se colocando contra a aprovação do fundão, do fundo partidário. Acontece que uma seguidora dela comentou o seguinte, disse, olha, a votação foi às 17h40. O site da Câmara noticiou às 18h43 e o e-mail foi às 20h38, quase três horas depois da votação, essa seguidora disse que o e-mail apareceu. Quer dizer, não estão mais enganando nem o próprio eleitorado ali. Ela foi protestar depois, é isso? É, a seguidora destacou aqui que ela foi protestar depois, quase três horas depois que a votação já tinha sido encerrada. Por que não votou contra? Qual o problema de votar contra, não é verdade, Sadovski? Ah, acho o seguinte, né, se você vota contra, assuma seus B.O., sabe? Mas é que eles projetam uma imagem tão, tão, tão imaculada, né, e esses eleitores que funcionam nas redes sociais com eles, que eles inflamam os eleitores, que eles sobem hashtags. Estava todo mundo muito pianinho, né, essa turma Bolsonaro, Bia Siquis, a Carla Zambelli, estava todo mundo quietinho, né? Só que você não consegue esconder esse tipo de coisa. O seu voto está lá público. Então, parece que eles jogam para a manada e alguns vão protestar e eles contam com outros que vão continuar inventando desculpa de bola. Ah, não é bem assim, não, peraí, vão começar a querer discutir como funciona a lei de diretrizes do orçamento e como funcionam os relatos que são anexados a essa lei. Sendo que ninguém entende de bulhufas disso, né? Eles querem defender o indefensável e a gente fica de novo na plateia vendo essas pessoas se esfarelarem absolutamente sozinhas, né? Por sinal, quais foram os partidos que, de fato, votaram contra esse fundão aí? Bom, orientaram sim PSL, PL, PSD, MDB, PSDB, Democrata, Solidariedade, PROS, PSC, PTB e Cidadania. Esses são os que votaram a favor do fundão de 6 bi. Isso. E os que votaram contra? PT, PSB, PDT, Podemos, PSOL, Novo, PV, Rede e também a liderança de oposição. São os de esquerda. Bom, mas vamos lá, vamos aprofundar mais essa questão. Menos o Novo, né? Menos o Novo. É, o Novo não é de esquerda, claro, desculpa. Vitorino, vamos lá. Já falamos aí sobre essa hipocrisia, né? Acho que a palavra é certa, hipocrisia. Porque o deputado que vai nas redes sociais e se posiciona contra, fala que o fundão é uma excrescência, como disse o Eduardo Bolsonaro, ou a Carla Zambelli dizendo que é um absurdo, e aí vai lá, vota a favor. Na sua opinião de especialista em campanhas políticas, você que conhece aí a política por dentro aí, Vitorino, esses 6 bilhões, esse é um valor que você considera exagerado ou adequado à realidade do mundo aqui no Brasil, do mundo político aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre se vale ou não vale os 6 bilhões, né? Isso. Porque senão fica uma discussão muito rasa. Os 6 bilhões não é um valor muito exagerado para um sistema democrático. Então, assim, aí você tem que saber o que é um sistema democrático. Por exemplo, na Alemanha, você tem um sistema que é um distrital misto, que as campanhas custam bem mais barato, teoricamente. O custo por cidadão para o sistema eleitoral na Alemanha é de quase 2 dólares, sendo que é distrital misto. E tem financiamento privado. O fundo eleitoral da Alemanha é mais ou menos algo, hoje para o dólar 5, deve estar dando 1 bilhão. Só que eles têm menos cidadãos. Aí eu vou para a Espanha, que é um outro tipo de voto. Você vota numa lista, você não vota no seu deputado. O custo da eleição na Espanha é de um pouquinho mais do que 3 dólares por cidadão, tá? E lá é voto em lista, que é infinitamente mais barato. E também pode o financiamento de empresas. Então, quando você começa a olhar os modelos democráticos, você percebe que toda democracia tem um custo. O nosso custo para a dimensão continental, que é o Brasil, para a nossa baixa densidade demográfica, isso é preciso ser colocado dentro da discussão. Porque no Brasil é muito mais caro para você fazer uma eleição, porque a população não é concentrada como na Alemanha ou como na Espanha. Você está falando de uma área territorial muito grande em que as pessoas não estão concentradas fora dos grandes centros. Então, a gente também tem que parar de ser ignorante, gente. Daí eu tenho que falar a verdade. O custo da democracia no Brasil, mesmo com 6 bilhões de fundo eleitoral, ele é adequado para uma eleição que, infelizmente, não conta com financiamento privado. Coisa que tem nos Estados Unidos, de forma indireta, tem na Alemanha, tem na Espanha, tem na França. Ou seja, a gente não, nós somos os espertos aqui. Porque brasileiro tem mania de achar que é o melhor em tudo. Agora, o Distritão, por exemplo. Onde tem Distritão? Tem no Afeganistão. Aí vai um gênio e quer trazer para cá. Ou seja, as democracias no mundo estabelecidas trabalham com financiamento privado e com financiamento público. A gente não. A gente aqui, nós somos o melhor. Precisa disso não. Vamos botar só dinheiro público. Aí é por isso que dá essa confusão. Então, o brasileiro, ele achou que o dinheiro privado na eleição era um dinheiro sujo. Só que isso é um engano. Só teve Lava Jato, bancada, porque você tinha dinheiro privado. Uma empresa não chega num caixa e fala me saca aí dois milhões aí, que eu vou estar ali e comprar frango. Não, cara. Ela passava o dinheiro para um candidato, para um partido, e isso deixava um rastro. Quando você tira o dinheiro do corporativo, o que sobra? A eleição tem que ser par com dinheiro público. E com um outro tipo de dinheiro, que é com dinheiro do caixa dois de todo mundo. Aí entra tráfico, aí entra igreja, aí entra bancada ruralista, que trabalha muito com dinheiro espécie. Então, a gente não pode ser ingênuo. Ah, mas não gostei, Vitoriano. Esse negócio de eleição é muito claro. Bom, a gente tem um outro caminho. Chama ditadura. Ditadura é um negócio assim. A gente abre mão das nossas liberdades, dos nossos direitos civis, e acaba esse negócio de eleição. Eleição é muito chata, que é o que o Bolsonaro está querendo fazer. É, não, olha, se não for para essa eleição o que eu saio é vencedor, não é para ter eleição. Aí você tem que fazer uma escolha. Prefiro pagar o custo eleitoral, e não é só esse fundo, hein? Esse fundo é o dinheiro que vai para a campanha. Eu tenho outras coisas. Eu tenho o dinheiro que vai para as emissoras de televisão e rádio. Eu tenho todo o custo do TSE. Eu tenho o custo das urnas, de todo o sistema de apuração. Então, esse custo é muito maior do que 6 bi. 6 bi é a casquinha dele. Então, a gente está discutindo aqui um negócio que é realmente por hipocrisia, e eu acho que de todo mundo. Também de não aceitar que democracia tem custo. Não gostou? Ditadura. Aí eu posso falar, vai para Cuba. Ô, Vitorinho, como é que é nos Estados Unidos? Você não exemplificou. Ah, nos Estados Unidos... Você tem doação de empresa privada lá? Você tem, mas não é direta. Então, como é que funciona? Você monta um comitê como se nós aqui, então nós, da grande verdade, resolvêssemos apoiar um determinado candidato. Então, assim, só... Vamos supor que a gente tomou só da cáustica, ficou maluco e resolvemos apoiar o Bozo. Então, aqui, todos nós juntamos, ficamos doidos e vamos apoiar o Bozo. Cada um tira, sei lá, tudo que tem na conta, junta num fundo e faz campanha para o Bozo. Aqui, ó. Vem, Mínio. É nóis. Aí a gente faz campanha para o Bozo, só que esse dinheiro não vai para o candidato. Somos nós gastando com o Bozo. É assim que é feito nos Estados Unidos. Então, junta a empresa, junta a sociedade civil, monta um comitê terceirizado e eles fazem essa eleição. Mas lá o custo é muito maior, tá? Lá, assim, é ridículo. Para você ter uma ideia, um candidato a presidente nos Estados Unidos, ele arrecada mais de um bi de dólares. Ou seja, o que ele arrecada... É outro mundo. É outro mundo eleitoral inteiro. É outro mundo. É outro mundo. Mas você estava falando aí da Lava Jato. Você acha que a Lava Jato, ela ajudou a construir essa ideia de que doação de campanha é algo sujo, está sempre envolvida com corrupção e isso, de certa forma, atrapalhou a construção das campanhas políticas com esse dinheiro? Isso aconteceu, se eu não me engano, em 2015, né? Teve uma mini-reforma eleitoral ali? Foi. Em 2015 teve uma reforma eleitoral e a Lava Jato estava bombando. Porque, assim, o que a Lava Jato produziu de fato? Vamos falar a verdade. O que ela produziu? Ah, teve uns caras que foram presos e tal, a gente quebrou o Debreche, quebrou boa parte das nossas construtoras, o custo para o Brasil da Lava Jato foi um custo elevadíssimo. E aí, o que ela produziu? Bom, ela produziu o Sérgio Moro. Que Moro? Ah, aquele que agora está fora e tal. O que mais? A gente aprendeu a falar o Debreche, inclusive, isso foi bom. Agora, de resto, ela empurra a gente para o modelo de financiamento eleitoral que faz com que o imposto do cidadão vá direto e tirou a rastreabilidade. Então, assim, na minha opinião, ela fez mais mal do que bem. Eu entendo que tem ouvinte que acha que a Lava Jato ela devia dominar o planeta. Mas, na verdade, eu acho que ela piorou o nosso sistema democrático. A pressão dela foi muito grande e aí, hoje, os deputados não têm coragem de falar, de voltar o financiamento privado. Que é, sim, na maioria das democracias do mundo. Daí eu falo, Aldrin, só a gente é inteligente. Ou seja, está todo mundo errado, mas a gente é que está certo. Sabe, é um pouco de... Isso precisa ser revisto, né? Olha, ou é ignorância, ou é má fé. Porque não pode ser, cara. Está todas as democracias certas, elas estão todas erradas e a gente certa. Será mesmo? Isso é um ponto que precisa ser revisto na sua opinião e que me parece bastante legítimo. Então, você permitir que empresas ou comitês, como você colocou aí, façam doações para o seu político. Mas, você acha que pode aquele negócio do cara, a empresa doar para o político A e para o político B ao mesmo tempo, os dois rivais? Então, eu fui um dos oradores na reforma política de 2015. Eu defendi o distrital misto naquela circunstância porque o Eduardo Cunha queria o distritão e eu defendi o misto em plenário. E eu falei isso, olha, a gente não tem que tirar o financiamento privado, a gente tem que regrar. Uma empresa não pode doar para dois adversários porque se ela doar para dois adversários, ela inflama o mercado. Se eu der R$100 para o Paulo fazer campanha, R$100 para o Aldo em fazer campanha, eu estou anulando as forças desse dinheiro. Então, os dois vão ter que ir atrás de mais recursos. Naquela reforma, eu também defendi o teto, que existe um teto. Muita gente está falando o seguinte, ô, Vitorino, com esse fundo eleitoral, isso vai beneficiar os grandes partidos. Rapaz, deixa de ser trouxa. Assim, isso não existe. O dinheiro, ele é dividido pelo número de parlamentares em cada partido, eleitos. quem elegeu esses parlamentares? O ET? Não, foi a população. Então, você divide o fundo eleitoral para partidos que representam o maior volume da população. Ué, está errado? Eu tinha que pegar uma parcela maior do fundo e dar para o novo, que representa só a Faria Lima. É isso? É isso que eu tenho que fazer agora? Não, eu tenho que dar a maior parte do fundo, de fato, proporcionalmente, para quem teve o maior número de parlamentares eleitos porque eles representam a sociedade. E aí, como é que divide o fundo eleitoral? Muita gente não sabe. O presidente do partido é quem determina para quem vai o dinheiro. Para quem que vai o dinheiro? Bom, primeiro lugar, eu vou apostar nas candidaturas de gente que vai para a reeleição. Mas isso é óbvio. É óbvio. Eu vou apostar em quem? No novato ou quem vai para a reeleição? Vou na reeleição. Depois, eu vou apostar em gente que tem representatividade. Aí, o Aldrin, vamos supor que o Aldrin quer ser candidato. Pô, o Aldrin nunca fez um trabalho social na vida. Não representa uma comunidade, não representa as pessoas. Por que eu tenho que dar dinheiro para esse camarada fazer campanha? Ele não consegue nem o voto do prédio dele, caramba. Então, é óbvio que eu tenho que dar dinheiro para quem tem representatividade. Como é que você sabe de tudo isso? Eu estou chutando. é verdade? Você não tem noção como eu sou querido no meu prédio. Só uma coisa assim, antes que o gado surte, eu preciso falar uma coisa, o presidente da República pode vetar esse aumento de fundo, tá? Ele pode chegar lá com a canetinha dele e falar, olha, está aqui vetado. Esses caras são os animais. Será? Vamos ver. Será que ele vai vetar? Não. Ele vai ficar alinhado com o PT, com o PSOL. Vai ser o dia. Mas vem cá, o presidente do Brasil nesse momento, quem é? Bolsonaro está internado. É o Lira? Por hora não é ninguém. É o Lira? Não, ninguém. É o Paulo? Ele é o presidente. O Brasil está sem presidente agora, nesse momento, nesse minuto? Não, o Aldo, o Brasil está sem presidente já vai fazer quase três anos. Mudou alguma coisa? Mudou nada. A gente continuou com o Val do mesmo jeito de antes. Não mudou absolutamente nada. Não, melhorou. Por isso que a gente não sentiu nada, é verdade. Já são dois dias sem nenhuma cagada. Não fala assim, não fala assim. Temos aí imagens do presidente lá no hospital. O presidente está no hospital. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro, ele continua internado, está em observação. A atualização do estado clínico dele, a equipe médica, continua descartando a possibilidade de uma cirurgia, né? E ele já está conversando com pacientes, ele está caminhando no corredor, ele tem uma imagem do Bolsonaro segurando ali o soro. Ele está com uma bolsa também, aqui não aparece nessa foto, ele está com aquelas bolsas, né? Para fazer número dois. Então, ele está literalmente cagando e andando. Agora sim. Para variar sem máscara também, né? Para variar sem máscara. Bom, essa explicação do Vitorino sobre o fundão eleitoral foi excelente. Muito obrigado, Vitorino, mas ela não anula o nosso comentário anterior em cima do posicionamento dos deputados, né? Que se fossem mais corajosos, os deputados deveriam vir a público nas suas redes e falar, olha gente, o fundão eleitoral é importante por isso, por isso. Aí o professor Vitorino acabou de explicar, tivessem coragem de dizer a verdade para o seu eleitorado, teriam dito outra coisa e não chegar a falar que o fundão eleitoral é execrável, é uma excrescência e depois vai lá e vota a favor. Não é? Não, eles tinham a coragem de defender a volta do financiamento privado. Essa é a realidade. Eu acho o seguinte, como a gente tem um país que tem outras prioridades, ou pelo menos deveria ter outras prioridades, eu acho ruim ter um fundo eleitoral público, deveria ser privado. Agora, eles não têm coragem de defender o privado. Aí faz o quê? Joga na conta na nossa. Exatamente, quem paga a gente. Não é que eu sou contra um fundo eleitoral público, é que o Brasil tem tanta necessidade que não deveria investir em eleição. Agora, como você não quer votar com o privado, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Não vai vir de Marte. Então, assim, eleitor, também tem que começar a colocar. Sabe o que você faz? Quem está me ouvindo, liga para o seu deputado e fala, cara, volte o financiamento privado, bichão. Eu prefiro que meu dinheiro vá para a saúde, vá para a educação, e aí deixa que vocês se virem para catar o dinheiro de vocês de outro lugar. Bom, gente, a gente está falando aqui dessa postura, né, de falar uma coisa e fazer outra. Isso aí é hipocrisia, é mentira, é falsidade. E é uma dica, né? Vocês estão dando poucas dicas no dia de hoje. Vamos dar uma dica aí de filme, série, música, quadrinhos, o que vocês quiserem aí para o pessoal passar aí o final de semana para curtir um pouquinho, para aprender alguma coisa, conhecer alguma coisa nova. Eu queria deixar uma dica aqui para o pessoal. Procurem os artigos. Eu tenho aqui um volume, mas não é tão simples de achar, que é um volume da Crônica do Lima Barreto, tá? Então, querem entender a política brasileira? Leiam as Crônicas do Lima Barreto. O Lima Barreto é gênio da literatura brasileira, e aí vocês vão mergulhar mesmo na ironia fina de um grande escritor, de toda a palhaçada da política brasileira, desde o início da nossa querida república. Marcelo Vitorino. Se você, ouvinte, quiser ver como é que funciona um estadista, eu quero ver como é que é um presidente, um estadista, assiste O Destino de Uma Nação. Procura lá, O Destino de Uma Nação com o Churchill. Vitorino, eu estou com esse filme aqui, eu estou com esse filme aqui na minha frente, cara, eu ia falar no filme e desistir, obrigado. É isso aí. Agora, se você quiser ver como é que funciona a nossa democracia, procura um filme chamado Idiocracia. Muito bom também. A Grande Verdade.